Nesse vídeo, eu vou te apresentar tudo sobre uma plotter profissional, a nossa E24L 2.0 Rose Gold. Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Jade e eu sou DT aqui da Foison. Se você caiu de paraquedas aqui no mundo da plotter profissional, você deve estar se perguntando o que essa Foison tem que todo mundo fala dela. A Foison é uma marca que está no mercado há 13 anos e a gente tem plotteres profissionais. São plotteres próprias para você trabalhar em grandes formatos e também para você ter uma grande produção. As plotteres da Foison cortam mais de 100 materiais flexíveis em uma passada só. Isso com papelão roller, craft, EVA, acetato, tudo isso com as suas lâminas específicas em uma passada só. Quer dizer que você não vai ter que ficar passando a lâmina várias vezes em cima do material. Nós também contamos com um acervo muito grande de conteúdo gratuito, mais de 160 vídeos no YouTube e um blog com mais de 100 postagens. A Foison tem uma base de clientes felizes e satisfeitos há mais de 13 anos, montando assim o seu negócio e alavancando as suas vendas, como você pode ver aqui na tela. Tá bom, Jade. Então qual é o grande diferencial da E24L 2.0? A E24L foi feita para você que quer aumentar a sua produção e aumentar também o seu fluxo de trabalho. Ela trabalha com uma área útil de 72 cm de boca, 61 cm de área útil de corte e corta até 21 metros contínuos. A E24L possui uma leitura manual por mirror laser. O que essa leitura manual por mirror laser te dá, te proporciona? Além de você poder posicionar aonde você quer que comece o corte, você tem mais produtividade e menos perda de papel. Porque você pode aproveitar até impressões que foram feitas erradas ou até qualquer pedacinho de papel que você quiser. Você consegue posicionar aonde começa o seu corte. A E24L tem aquela velocidade Foison que você já conhece, 800 mm por segundo e uma força de até 500 de gramatura. Ela corta materiais de 90 até 420 de gramatura em uma passada só, como eu já te falei. Quer ver como é que corta esses materiais? É só clicar aqui no card para você ver um vídeo mostrando que a Foison corta mais de 100 materiais flexíveis mesmo. Além disso, toda a série E tem maior facilidade de ajustes de offset. E também você consegue enviar seus cortes sem marcas de registro por pendrive, te dando mais facilidade, mais tempo e mais liberdade. O painel dela é super moderno, em português e super fácil de mexer. Você consegue usar a função repeat, a função de corte ou até mesmo pausar um corte para trocar a ferramenta. Tudo isso só mexendo no painel. Fora que as estruturas da plotter profissional são todas em alumínio, o que faz ela ser muito mais robusta. As plotteres da Foison já vão com tudo o que você precisa para começar a trabalhar. Base A2, base A3, porta lâminas, kits com 3 lâminas de 45, porta caneta, cabo USB e cabo de força. E também todas as máquinas da Foison acompanham um pack com 100 arquivos elaborados pelos melhores designers do mercado para você já começar a fazer produtos lindos. Inclusive, quando você compra uma máquina da Foison, você ganha gratuitamente um curso de iniciação para você dar os primeiros passos com a máquina e fazer seus primeiros cortes. A E24L é compatível com dois softwares, o Sign Master Basic e o Flexi Foison Pro. Vou te explicar mais ou menos quais são as diferenças entre esses softwares. O Flexi Foison é um software bem mais completo. Ele é um software voltado para quem quer mesmo se profissionalizar. Se você já trabalha com Core ou com Illustrator, a área de trabalho dele é bem parecida. Ele foi desenvolvido especialmente para a papelaria. Ele foi desenvolvido pela SAI para a Foison. É um software exclusivo da Foison. Já o Sign Master Basic, ele é um software mais básico. Ele é apenas para recorte. Então, você vai fazer a sua arte dentro do editor que você já está acostumado e vai importar para dentro do software. Então, recapitulando, o Flexi Foison é um software mais completo, mais profissional, te permite fazer as artes dentro dele. E o Sign Master é um software mais básico, apenas para recorte. Qualquer um desses dois softwares abre em qualquer formato. EPS, DXF, AI, PNG, JPEG. Então, pode ficar tranquilo. Eles aceitam a maior parte dos formatos do mercado. Além dos acessórios que já acompanham a máquina, a Foison também tem uma linha completa de acessórios. Por exemplo, aqui nós temos a E24L com o pedestal. E aqui nós temos a E24L com a mesa plana. O pedestal serve para você conseguir locomover a máquina e ainda tem o apoio para você conseguir colocar os rolinhos aqui para poder fazer cortes em materiais maiores. A mesa plana te dá mais estabilidade na hora do corte. A gente tem um vídeo exclusivo sobre a mesa plana. Então, você já clica aqui no card e já vai lá para você tirar suas dúvidas sobre a mesa plana. Além da mesa plana e do pedestal, a Foison também trabalha com uma linha completa de bases, que vai desde o tamanho A1 até o tamanho A4. Então, a gente tem a base A4, que ela é 30x30, e também tem a base A4x2, que é um tamanho 30x60. Além da linha completa de bases, da mesa plana, do pedestal, temos dois acessórios que são super exclusivos. A ponteira diamantada, que faz gravação em metal, acrílico e acetato, e a ponteira de vinco, que é para o vinco perfeito, para você fazer a técnica em bolsa, sem precisar de outra máquina, só com acessório, e também para vincar todas as suas caixinhas perfeitamente, sem deixar nenhuma rebarbinha de papel. Também temos o kit de corte profundo, que serve para cortes de materiais mais espessos. Papel craft, papelão roller, existem essas duas laminazinhas, que vai servir para você cortar esses materiais mais grossinhos. Agora que eu já falei tudo o que a Foison oferece, eu vou falar um bônus, que é o nosso pós-venda. A Foison é a única marca do mercado que tem dois anos de garantia, suporte técnico, assistência técnica e peças para reposição. Lembrando que o nosso suporte técnico, ele atende de segunda a sexta em horário comercial. Então você vai poder tirar todas as suas dúvidas, além lá do kit de iniciação e também dos vídeos do YouTube. Se você ainda estava em dúvida, agora não tem porquê mais ter dúvida. É só correr lá na loja online, loja.foison.com.br. Vou te dar um presente, vou deixar o cupom do nosso canal aqui embaixo, que é CANALFOISON. Se você gostou desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que está querendo comprar uma plotter profissional em 2022. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho